você quer ser que isso aquele tempo ou deixa sua boca arderо boxe tá pap está papi tá papi tá papi tá papi tá papi tá papi tá papiiese c have a sua sua banda ardero cap habbitos com top global assum e veja no quê deu cara que coisa louca mano que Que coisa, que coisa maluca, mano Ei, Rubens, salve, Choto Hoje foi a inauguração da minha loja De acessórios da internet Manda só o tio Paypal Um salve pra tio Paypal, mano Tudo de bom pra você aí, cara Que você consiga ficar rico E vender muito E aí, consequentemente, você vai ajudar bastante nas lives aí Tamo junto, mano Tá gravando? Tô gravando, mano Tá gravando? Então, então grava lá, minha irmã Caralho, Raditão, God Não, jogou aqui Jogou o fino do fino, mano Radit, um deus Já fudeu o Eligime do Baratinha Já vou vir aqui Eu já evocou, mano Passar a mão nesse bagulho aqui Quase Ah, caralho, eu nem percebi, mano Tio Paypal Agora que eu entendi, mano Tio Paypal Nossa, é foda que tem um sotaquezinho Não fica tão, assim, nítido Tá ligado? Teria que ser uma palavra pra ficar um chu Caralho, cara Tio Paypal Essa é nova Essa não tinha visto, não Gulosinho ele Que filha da puta, velho Tá banido, mano Bane ele Bane ele, rapaziada Cadê os moderadores? Pode dar ban nele Vai, 9-9 Dá ban nesse Rubem safado Já acha que a vida é brincadeira? Oh my god Tá banido Puta que me pariu O cara me comeu aqui, rapaziada Porra, mas Não tem cura Não tem Obrigado, Harit Você é um amigo, amigo Cadê meu top global sum, mano? Porra Top global comprado Filha da puta O leite é do Xoto O leite é do Xoto Não, calma lá O leite game É uma palavra em inglês Como se fosse o final do game Agora, o leite milk Você está falando Não é meu Não sei de quem que é aí, mano Eu não assumo esse BO Eu sei que o Asus está level 4 Está doidinho para lutar E fazer malícias com vocês E vocês E vocês caíram direitinho No papinho dele, mano Maluco Eu fui engolido ali, mano Ainda Tava mó algo de vibes aqui, mano Ah, para Para Mano, como? Como isso, cara? Não aguento mais Rapaz, ele está me comendo Toda hora, cara Lá ele, lá ele, lá ele, mano Porra, Sun O que é isso, cara? Só o Harit fez kill Nossa, está engraçadona, né? O Sandrine Castro Está engraçadona, né? Dá banho nessa Sandrine aí também Vai, nob nob Aproveita com o dedo no gatilho aí já Dá tiro e mais um Sacrifica mais um aí, vai Aí, ó Ó o leite, ó o seu leite, ó Sandrine Mano, alguém vai morrer aqui Nem que seja Ah, saco do slow, mano Ah, mentira Que ele consegue mexer a maquininha ainda Puta que pariu Respeita, rapaz Viu, hein? Tá doidão Você acha que a vida é brincadeira? A vida é coisa séria Puta que pariu Nossa Vai estar vivo, rapaziada Tá, estamos kits Eu acho Mas alguém quer ter Quer Quer ficar na mira do mano 9-9 Não Cara, é meio óbvio que isso ia acontecer também, né? A gente procurou, né, mano? É o famoso Quem procura acha, né? Ó o sum, rapaziada Ó o sum, top global Top global sum, rapaziada Essa eu nunca tinha visto, não Essa foi Essa foi inovadora Eu nem desconfiei Se vocês não dão risada, mano Tipo assim Eu ia ficar por isso mesmo Morri aqui Caralho, é muita coisa, mano Barats é muito Muito imoral, velho Nossa, tem que dar banho Esse desgraça Desse boneco aí, mano Dinossaurinho de merda Não, 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 não Ué, essa aqui Você pode agradecer o pai, tá? Eu joguei no seu colo Essa aqui, aí, mano Eu falei Toma que é sua Mano, olha o dano desse maluco, velho Ele cuspiu ali em mim Essa baba dele ácida aí Que isso, mano? Barats é mó babão, né, mano? Fica babando nos outros aí, velho Mano, olha meu smite, cara Meu smite pegou no pequenininho, mano Que porra é essa, cara? Não faz sentido, mano Porra Se eu smitear o buff É pra smitear o buff, mano Foda-se, tem dois blue Agora tem que ficar mirando Um smite no blue, é, mano? Nossa, a Mouton tá fumando Não sei que a Mouton tá fumando Pra fazer esses bagulhos, não, velho Daqui a pouco vai dar dor de cabeça Só de jogar esse jogo, mano Tanta coisa que tem que ficar mirando ali Que canão, vagabundo Bora, Lorde, rapaziada Ah, não morre não, cara Porra, é só andar reto Ok Ei, Dragon Tô agora a mídica nessa conta aqui, mano Rumo ao imortal Ah, ele usou o batismo? Não Usou o ult rapidão E aí, Eduardo, sobe, mano Olha o dano do Zask Maquininha, fi Olha o slow que ele dá também Nossa, esse suan tá com nada, hein, mano Obrigado, Dragon Tá difícil, cara Nossa, mano O Beifongo também é horrível Com esse boneco aí, né Dou a lesa, hein, mano E não pegou o carry, mano Que pelo menos Litiga em full build Faz alguma coisa Ó, finalmente vou conseguir fazer um blue Amém Mano, tem que esperar o... Tinha que esperar o... Tinha que esperar o... Ministar utar, mano Ele é muito chato, cara Ele dá slow, ele... Olha o maluco morrendo ali Sobeu pra mim essa porra ainda, velho Tá, o meu eu levei, mano Levei o meu, rapaziada Nossa, ele espera o rally de chutar Ele é muito esperto, mano Ele é... Ele tem um QI muito elevado Vai, macaco Faz alguma coisa, porra Porra, macaco top global Não faz nada, mano Tomar no cu, mano Nossa, cada um levar o seu antigo O que é isso aqui, velho É tipo, ele é o T3 que eu nem vi, mano E aí E aí Ahem Lago Além de ser o que fazer mais, mano Minha vida não tem mais sentido Ah, porra, rapaziada Ela quase me solou, fi Que porra é essa, velho Tadio, ela quase me solou, velho Iniciar o retreat O retreat Ah, eu vou fazer mais sentido Ah, eu vou fazer mais sentido Se eu errar alguma skillzinha ali, ela me matava, velho Hum 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 Óbvio que ele vai me comer, né Não resiste, safadinho O que é a ulti, graças a Deus? Caralho, que chatice, mano Meu Deus, velho Cura ela, Ash Hum Ora, galba-lê, galba-lê 22h Mas porra, também tu deu um ban fudido no maluco Era um banzinho só pra ele refiscar a mente Não pra ele dormir Voltar só a manhã, tá vendo? Duvidando, duvidar o horário de que ele voltar amanhã também não dá GG Ai, Deus Que merda, cara Que som lixo, cara É isso aí, rapaziada Esse é o top global sum, cara O cara é um monstro O cara é uma máquina, uma besta enjaulada De sum Vamos ver o perfil dele, mano 37 sum Isso, cara, o que esse cara fez pra ele dar top 37? Meu Deus Como assim, cara? Caralho, ele raramente ganha Ele não ganha de sum nem na clássica Caralho, cara Que top sum do caralho é esse, mano? O cara não ganha nem clássica E quando ele ganha é pratinha Ah, na moral, velho Que bagulho ridículo, mano Tchau 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 Tchau